Tchaca, 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 tchaca na butchaca Tchaca, 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 tchaca na butchaca Gata me amarro vendo o teu rebolado Fico maluquinho pra tá com o teu gigado Quero passear nesse teu corpo sarado Quando tu rebola tu me deixa excitado Fica imaginando quando você se prepara Se produz todinha para então cair na farra Bota uma blusinha, uma sainha, Santropi O seu batom vermelho, fico louco pra lambir E a tua calcinha vermelhinha, bonitinha Tão pequenininha, cheirosinha, molhadinha Vem gata gostosa na dança do balance Eu já tô excitado para dançar com você Gamei, belirei com teu jeito de dançar Pelas curvas do teu corpo Gata quero passear Gostei, pirei com teu jeito de amar Na continuação quero com você gozar Gamei, belirei com teu jeito de dançar Pelas curvas do teu corpo Gata quero passear Gostei, pirei com teu jeito de amar Na continuação quero com você Tchaca, 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 tchaca na buchaca Gata me amarro vendo o teu rebolado Fico maluquinho, gata, com o teu gingado Quero passear nesse teu corpo sarado Quando tu rebola, tu me deixa excitado Fique imaginando quando você se prepara Se produz todinha para então cair na farra Bota uma blusinha, uma sainha, se antropia O seu batom vermelho, fico louco pra lambir E a tua calcinha vermelhinha, bonitinha Tão pequenininha, cheirosinha, molhadinha Vem gata gostosa na dança do balance Eu já tô excitado para dançar com você Gamei, belirei com teu jeito de dançar Pelas curva do gata Quero passear Gostei, pirei com teu jeito de amar Na continuação quero com você gozar Gamei, belirei com teu jeito de dançar Pelas curva do gata Quero passear Gostei, pirei com teu jeito de amar Na continuação quero com você Tchaca, 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 tchaca na buchaca Tchaca, 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 tchaca na buchaca Tchaca, 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 tchaca na buchaca Tchaca, 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 tchaca na buchaca